É família, bom dia! Já estamos aí na beira do Rio Verde, certo? Hoje a gente está de canoa, olha aí, certo? Carretilha e Morinete, a isca de hoje, fígado e minhoca, certo? Vamos ver se você consegue pegar uns peixinhos hoje aí família? Hoje eu estou para baixo da ilha de São Lourenço aqui, certo? Vamos embora! Ah, maluco! Aê, moleque! Será que acho que é o mandinho, hein? Na minhoca e no fígado, hein família? Coloquei os dois na linha, no anzol. Mandinho! Aê, beteiro! Vem cá, moleque! Tá o primeiro! Aê, família! Foca, celularzinho, meu filho! Olha aí! Olha aí, que bonitão! Bigode longo! Gol de bola, moleque! Vamos tentar pegar mais aí com a gaiada que é boa, hein? Pescador nato! Ah, moleque! Ah, moleque! Cadê os peixes? Cadê? Pegou não? Que é isso, mano? Caralho! 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 É, os caras desceram lá pra baixo, lá! É que a canoa ali, o Cleito que fez ela! É o segundo dia de teste dele, com o motorzinho! Ficou massa, mano! Vem embora, velho! Olha aí, ó! Tá puxado aqui! Ué, a linha não tava ali! Ah, escapou! Não acredito! Escapou? Escapou, não! Aê, moleque! Ué, é fortinho, hein? Fortinho! Ué! Cantalinha, bravo! Cantalinha, maluco! Mãe de bom, hein? Ah, moleque! Deu uma bambeada na linha ali! Tô vendo o negócio subindo! Vem aí, ó! Deixa eu ver se tá filmando aqui, que outro perdi a filmagem! Vamos lá! Nossa senhora! Que que é, seu valor? Vai ser um bom peixe, hein? Um bom peixe! E o outro mornejo tá armado aqui, ó! Carretilha! Nossa, cantalinha, maluco! Olha! Hum, nossa! Que tora! Que tora, maluco! Tomar que não escapa, né? A correnteza é dessa! Olha! Esse tá bonito, viu? Vai tá parecendo aqueles... Pintado, cara! Vamos ver se... Não foge, hein? Vamos ver se não escapa! Ó, a torinha boa, ó! Ó, a torinha boa! Não escapa, não! Ah, moleque! Nossa senhora! Que tora! Que tora! Vamos dar com a canoa, que tá meio louca! Maluco do céu! Olha isso! Que tamanho, aberto! Que tamanho, aberto! Não, olha aí! Rapaziada do céu! Olha o tamanho desse peixe! Meu irmão! Que tora! Olha! 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 Rapaziada! Mais! Ele está caprichado, hein? Foi só o Cleito passar aí, ó! O Cleito, irmão dele, passou de barco! Deu sorte, hein? Vamos lá! Vou tirar! Calma! 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 O celular caiu aí, Falinho! Você nem está focado, hein? Olha aí! Que tora! Meu irmão! Está bem colorida, Falinho! Show, cara! Ah, isso! Ah, moleque! Você está tendo que pegar mais aí! Sabe o que eu fiz, seu amigo? Eu coloquei um pedacinho de... De fígado Na metade do anzol E uma minhoca na ponta Aí o que a gente fez? A gente trabalhou o cheiro com o fígado Né? Espalhando na água E o movimento da minhoca Cheiro e movimento Bigode longo, ó! Fala, Tchão Leopoldiano aí, ó! Vamos embora para mais um, moleque! Opa! Ah, moleque! Eu sei que estava no enrosco! Mais um! Pelo jeito de nadar Provavelmente mais um mandi, hein? Fortinho! Pesado! Não é um mandi mesmo! Fala, Edilson! Ah, moleque! É isso aí! E aí, Edilson Albano! E aí, Edilson Albano! Mais uma torinha! Ah, moleque! Ah, moleque! Mais um! Ó! Lapeira! Aqui a minhoca saiu, família! Ficou o pedado fígado! Ficou o pedado fígado! Está vendo? Mais uma lapeirinha para nós, aí, ó! Bigode longo! Ah, é, Fabô! Ó, os bambuzeiros que a gente está batendo agora aqui, família! Olha isso! Ó, gigantesco! Aí, ó! Tem em cima a montanhona! Nós com mais um, moleque! O velho e o bão, bigode longo! Vamos ver se não pega mais algum aí! Já está chegando o fimzinho da tarde, já rodei bem rígio, já! O tempo esfriou, deu uma chuva esses dias atrás de merda, deu um frica! Os peixes sumiram tudo! Agora eles estão se adaptando ainda! Timo! Aí, família! Vamos aí para fechar o fimzinho da tarde, hein! Ó, que show! Vai ser um bom mandio, hein! Olha, forte, rapaz! Peixinho pesado! Apesar que está na correnteza, hein! Vamos ver se vem o bicho! Ó! Para fechar a pescaria, hein, família! Se escapar, já valeu a briga, hein! Ah, não vai no enrosco, não, moleque! Aí! Bom peixe, bom peixe, bom peixe, bom peixe! Vamos tirar isso aqui daqui! Ah, maluco! Ah, maluco! Aí, ó! Aí, ó! Entardecido! Nossa! Eu acho que enroscou na asa do bicho! Ah, moleque! Aí, Anísio! O Anísio falou que é o rei do corimba! Aí, ó! Nós estamos pegando os mandioquinhos aqui, Anísio! Nossa, uma pera, filho! Qual é isso? Ah, moleque! Aí, ó! Nossa! Dora! Dora aí, família! Dora aí, ó! Ó! Isso tá tora mesmo, filho! Ha, ha! Aí, ó! Que ouro! Vim da tarde, família! Pra não fechar com chave de ouro aí! Ainda vou dar mais uma batida ainda, mas se caso não pegar, já fechamos com chave de ouro aí! Nossa! Entendeu onde parar! Vou arrumar um jeito pra arrumar o celular aqui pra nós, família! Gambiarra! Olha aí! Show! Isso tá moleque, velho! Isso tá moleque, velho! E aí, ó! Show! Nossa, passa um aguinho A canoa está com mais barro Do que a beira do rio Olha que está sinistro Olha que tora Moleque do céu Nossa, está tora Minha família Olha que Foca seu Olha o tamanho da tora Olha o tamanho da tora Olha o tamanho da tora Olha aí Que show Cheque mate Fala família Beleza? Mais um final de tarde Mais um final de pescaria Certo? Já está entardecendo Olha aí O fieirão Certo? Gira aí para ver a galera Tem umas lapas aqui família As lapas bonitas mesmo Certo? Hoje a gente pescou aí no Fígado com minhoca Certo? E Garantimos o frito Deixa eu virar aqui Olha Show Moleque Muito obrigado família Por estar junto comigo aí De novo Mais um dia Nossa Esse mandio está grande Velho Meu Deus do céu Deixa eu mostrar para vocês aqui Moleque Está grande o mandio Vamos ver se foca aí Foca celular Olha aí Tamanho desse mandio aqui Malu Será que é da Mais de parmo? Olha o outro aqui A lapera Olha lá Da Mais de parmo também Aqui eu peguei uns aguapé Para me levar para a Suzy Para colocar no laguinho dela Aí família O resultado Da pescaria Dá para fazer um frito O celular não foca muito Essa hora Já está anoitecendo Pescaria Sensacional Para mim Eu acho que Êxito na pescaria Não é só Pegar 30 40 peixes Mas ter uma paz Na beira do rio E olhando Onde o peixe está Certinho Galhada por galhada Batendo Batendo certinho E Viver a história Real Que é a pescaria Que não é a ilusão Que vai pegar um monte De peixe Mas sim Que vai pegar Quando você pede Para o mestre O grande rei Deus E dê alguns peixes Para alimentação Ele sabe o tanto Que você precisa Para comer E ele te honra E isso aqui É o suficiente Para mim Alimentar Eu Minha esposa Minhas filhas E às vezes Chamar até alguém Para comer Também Certo? Certo Tamo junto Família Valeu Ótimo Final de tarde Viver a